A CIDADE NO BRASIL 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 A BASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL São Martinho da Serra é uma das povoações mais antigas do centro do estado. Sua história começa com o Forte de São Martinho, a partir de 1760, que pertencia ao Império Espanhol. Era a ponta mais avançada dos sete povos das missões. E era também no local de disputas. Lembra do Tratado de Udelfonso, aquele que a gente estuda no colégio? Pois então, ele estabeleceu uma linha divisória entre as terras de Espanha e Portugal. E essa linha ficava exatamente aqui, em São Martinho da Serra. É por isso que os pesquisadores consideram essa uma região de fronteira, embora fique distante da fronteira geográfica. Pessoal, esse lugar aqui é um lugar bem legal, porque esse morro aqui é uma referência histórica, tanto para os povos indígenas, quanto os jesuítas, os portugueses. Todos eles citam esse lugar aqui como um lugar histórico. Então, os próprios indígenas, eles citam isso aqui como uma pedra chamada Itaia Secó. E os jesuítas também vão usar essa nomenclatura para falar de uma redução que foi estabelecida aqui na primeira fase. Então, há uma referência histórica, documental e arqueológica, inclusive, aqui da região. Eu li num livro de um autor local, o Seu Pedrazi, que foram encontrados artefatos aqui da primeira fase, da redução da primeira fase. E o que é a primeira fase? Quando a gente fala de reduções aqui no Grande Sul, a gente tem a tradição de se reportar aos sete povos das missões. Mas quando a gente fala dessa história, que é a história do Grande Sul, a gente está falando de duas fases. A primeira foi no século XVII, quando se estabeleceu aqui as primeiras reduções da primeira fase. Eram mais de 30 povoados aqui na nossa região central, que deram origem a todo esse projeto missioneiro. E algumas foram localizadas aqui perto. Então, esse cerro aqui, ele é uma dessas referências. E possivelmente, no entorno desse cerro, nesse lugar que a gente está vendo, pode ser a redução de São Cosme e São Damião. E a gente pode conversar com a comunidade aqui, para ver o que eles sabem sobre isso também, né? Acho que é uma boa ideia, acho que é legal de ouvir a comunidade. Ai, olha ele cruzando a galera da casa. Olá, tudo bom? Bom dia, bom dia. Como é que é o nome da senhora? Ilse. Como? Ilse. Ilse, tudo bem? Eu sou a Manu, João Heitor, Daniel. Tudo bom? O que a senhora sabe desse morro? O nome dele é Senhor de São Miguel. Na história, é Senhor de São Miguel, não é Senhor da Cruz. Popularmente, Senhor Senhor da Cruz, mas... Mas ele pode colocar essa cruz ali devido a homenagem das suas desuítas. É, mas muito pouca gente vem aqui, nunca ninguém pesquisou quase nada, né? E a cruz foi colocada depois? É, faz uns 5, 6 anos atrás foi colocada. E foi alguma promessa a cruz? Não, acho que não, é só porque... É histórico, né? Então... É a diferença, né? É, mas é dos tempos dos jesuítas, né? Dizem que o ouro escondido ali, alguém achou, dizem que acharam, né? Dizem que a cruz era... Ah, já acharam o ouro? Dizem que sim, né? Ah, não, mas eu ia lá procurar. Não adianta mais. Dizem que as pontas da cruz, não sei que horas da tarde, Onde a sombra tocava, ali estava o ouro enterrado, né? Bom, mas tem ouro ainda, porque você botou a cruz há 5 anos. Não, 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 tinha uma cruz antigamente de madeira, né? Só com o tempo ela apodreceu, né? Então, e onde uma das abas da cruz batia 5 horas da tarde... Ali estava o ouro? Lá estava o ouro, né? E se é história, não sei, se é verde perítico, eu não sei, né? Mas conta a história, né? Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Ainda me ajudou bastante, né? Dá muito pra vocês, Antônio. Obrigado. Muito sorte. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Próxima parada agora, gente, é a Cruz dos Degolados. Um nome não muito convidativo. Ah, eu gostei. Essa aqui é a estrada do Peral Velho, que é a ligação antiga, né? Pra chegar da cidade. É, essa aqui é a estrada histórica de São Matinho, né? Ela é a estrada da Boca da Picada, ela é a estrada do Império, ela é a estrada dos tropeiros. É a estrada de tudo, então. E por aqui, então, passa a história do Rio Grande do Sul. Bom, gente, isso aí é a Cruz dos Degolados, que fala um capítulo bem importante da nossa história sul-grandense, que é a história da Revolução Federalista. Em 1894, 12 maragatos foram degolados aqui nesse local, né? Que é o Largo da Capoeira e eles foram degolados com as pernas e os braços amarrados pra trás e passado, né? Uma faca ou uma espada de orelha a orelha. E aí os corpos, né? Alguns corpos foram encontrados aqui e outros foram arrastados até lá em cima, onde fica a cidade de São Martinho. Eu acho interessante aqui em São Martinho, gente, que a população da cidade, ela se identifica muito com a história da cidade, eles são muito apaixonados. Tanto é que aqui hoje a gente tem um projeto, que é a criação do Museu do Antropoceno. Pois aqui em São Martinho a gente tem uma história muito interessante, que a gente consegue ver a presença humana interferindo em todo esse meio ambiente em vários momentos da história. Então, que memória é essa? Que lugar de memória é esse? O Museu do Antropoceno, então, amplia essa questão da espacialidade. É tudo, é em todos os lugares, é a interferência humana desde que os seres humanos chegaram aqui. Sabe que a história dos degolados, né? Ela tem várias particularidades, são 12 degolados. A história toda se deu na peleia que deu aqui. E aí em 90, quando a gente volta pra cá a escavar, então a gente foi procurando o sítio, procurando o sítio pré-história. E lá em cima, na Serra de São Martinho, lá em cima, a gente escavou a cabeça dos degolados. A gente encontrou as cabeças, inclusive eu tive o prazer de achar uma delas. Atrás desse morro aqui, tem uma cascada muito linda, que é Lava Pés. Mais adiante ali tem outra cascata. E a cidade é toda, né? É circundada por cascatas lindas. E a gente não tem, né, João, esses pontos, essas cascatas sinalizadas pra quem vem pra cá. É, por enquanto é uma pena isso, né? Olha o sol! Mas beleza! Mas pelo Google Maps dá pra achar, né? Consegue vir turistar e curtir as cachoeiras e tal. É uma ótima dica, né? Bienvenido! E cá estamos nós, então, na rua Passo das Tropas, que até bem pouco tempo, inclusive, nem era pavimentada, né? Por onde passavam as tropas até o início do século XX. E tem alguns relatos de moradores mais velhos de que na infância eles recordam das tropas passarem por aqui, indo ou voltando da fronteira, duas mil cabeças de gado. E aí o tropeiro ia na frente avisando os moradores pra se protegerem, se abrigarem dentro de casa, porque podia ser perigoso, né? As tropas vinham. Sim, imagina. Eu ainda fiquei sabendo que na descida da estrada do Peral Velho, quando dava um estouro da boiada, imagina o volume, né? Duas mil cabeças. Tinha gado que caía barranco abaixo, ou se caía e, né? Pela ser muito ímã, quebrava uma pata, era perda pro estanceiro, né? Não tinha como dar continuidade. E seguindo, descendo ainda em direção a Santa Maria, na boca do monte, tem uma região chamada quebra-dente, porque a subida, a descida é tão íngreme que o gado patinava e caía no chão e batia e quebrava o dente. Quebrava o dente. E aí tem o nome até hoje de quebra-dente. No século XIX, antes mesmo da Revolução Farroupilha, nós tínhamos um grave problema, na verdade, do contrabando de gado aqui na região. Então, o caminho das tropas, eles aqui pela descida do Peral, ele é balizado com muros de pedra, justamente para conter essa perda de gado e para poder criar ali também uma espécie de controle financeiro, uma doana, digamos assim, dos tempos atuais, para se cobrar, na verdade, um imposto diante desse contrabando que era indiscriminado durante todo o século XIX e até o início do século XX. Então, o passo das tropas aqui é um pouco da história do próprio Rio Grande do Sul. O caminho dos tropeiros passava por aqui também. Muito legal. E é lindo, né? É lindo. E esse monumento aqui, ele foi inaugurado em 1997 e representa a tríade de formação da cidade, que é a cruz de Lorena, a cruz missioneira, o padre jesuíta e o indígena. Vocês não acham que vale uma foto aqui? Vamos fazer uma selfie. Vamos fazer uma selfie. Que igreja bonita, né? Bonita, né? Eu achei interessante que ela tem um sino e ele pesa 300 quilos e tem marcado em números romanos, quando ele foi feito, né? Em 1717 e escrito também em latim, ora pro nobis, algo assim, rogai por nós. E tá aqui o sino, veio pra cá. Massa, né? Esse sino, possivelmente, né? Ele foi saqueado das reduções e veio pra cá com os primeiros estanceiros militares que vão ocupar toda a região aqui. E a ideia deles era trazer pra cá pra ver se os sinos eram de ouro e fazer canhões pra fazer a proteção da fronteira que passava por aqui também. Eu ouvi falar que ele tem um corte, um corte no sino, que cortavam pra ver se ele era de fato de ouro maciço dentro. Guris, escutem essa. Lindo, né? É o hino da cidade. E que história é essa, João? Bom, que história é essa, né? Por onde tem passado. São Martinho foi município no século XIX, então foi criado o município ali no final do século XIX. Depois, ele foi rebaixado a distrito, então ele era anexado a Júlio de Castilhos. E em 1992, no dia 24 de janeiro, que é o nome da avenida, a cidade volta a ser emancipada e volta a ser o município de São Martinho da Sépa. Se levanta. Se levanta, como diz o hino. Como diz o hino, né? É muito legal essa história. E olha que curioso, a gente tá na frente aqui de uma casa e temos uma outra vizinha aqui do outro lado da rua também, de estilo colonial, que são provavelmente do final do século XIX, início do século XX. E ainda com alguns detalhes ainda que a gente considera bem antigos. Por exemplo, o telhado das duas ainda tem um... Não dá pra dizer que tem um beral, mas a telha capa-canal, ou seja, aquelas telhas antigas que eram feitas muitas vezes moldadas uma por uma e depois encaixadas. A capa-canal na época colônia era feita na coxa dos escravos, né? E ainda a água caindo pra calçada. Depois a gente encontra algumas um pouquinho mais posteriores ainda já com uma platibanda protegendo pra evitar que aquela água caísse na calçada. Então, são dois exemplares muito interessantes que a gente encontra, estilo colonial. Ficar atento que a paisagem mudou, né? Que é campo de cima da serra, então é possível a gente ver Ema. E uma coisa que vocês vão olhando aqui a lateral, ó, vai aparecer várias araucárias. Então, aqui é tipo assim, é um reduto de araucária, que pode ser inclusive indicativo de um tipo de sítio arqueológico específico, que ainda não foi achado. Mas pode ser achado aqui, porque a araucária, na verdade, ela é fruto já de um manejo ambiental feito pelos índios caigangue. Então, aqui pode ter índio caigangue. Que lá embaixo a gente não tinha os caigangues. Claro, não tinha. Então, oficialmente, ainda não se achou. E eles carregavam as mudas? Eles carregavam as mudas. E pra que eles usavam a araucária? A araucária, na verdade, é um primeiro projeto de horticultura. Então, o que eles faziam? Eles levam o pinhão e eles deixam a semente do pinhão. E aí, no próximo ciclo deles, eles voltam aqui e colhem o pinhão que eles plantaram. Então, isso acontece, né, desde lá, do interior de São Paulo até aqui, o sul do Rio Grande do Sul. Pois é, Luiz, tem mais outra história que nós nem comentamos. Aqui, pra esses lados, tem comunidades quilombolas. Se diziam, e o pessoal daqui diz, que essa família, que é a origem do quilombo daqui, eles antigamente falavam ainda um dialeto africano. Eu também disse que nós ia ver. Ah, eu vou ter que tirar foto. Aqui, ó, tem três, quatro, cinco ali, ó. Aqui, ó, aqui, na beira. Agora até me emocionei. Nossa Senhora, parecida do Norte, minha filha. Olha só. Gente, realmente pode ser a casa do Manico Pedroso. Olá, boa tarde. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bom? Prazer. Olá, senhor. Tudo bem? Tudo bem. Isto aqui, acho que menos de 300 anos abaixo. Eu conheço uns que a entidade deles foram escravos aqui nesse lugar. Aí eles me disseram que quando os escravos iam pra casa, já era velho esse aqui. Eu tô muito curioso na casa, porque acho que essa sua casa é a mais antiga que tem em toda a região aqui é açaí. É mesmo? Posso olhar, porque açaí é única. Olha aqui, a Paua Peak. A divisória interna da Paua Peak. Uou! Paua! Nossa Senhora. Deixa eu olhar aqui, cara. Estranho. Cara, mas isso aqui é adobe antigo, assim. Ah, sim. Olha aqui, cara. É. Adobe, vamos dizer assim, que é a pré-história do cimento. Eles misturavam uma argila com um tipo de antiplástico que deve ter aqui e ficava parecido com o cimento. Tanto é que a gente olha assim, parece estar rebocado. Aham. Um tipo de barro. Ele ficou tão duro que nós estamos vendo até hoje. Cara, mas olha aqui o cipó ali, tio. Tô impressionado com o cipó, gente. E a taquara tá conservada por causa do adobe. É isso que tá fazendo conservar. Olha o detalhe da grossura da parede, ó. Que linda essa imagem, cara. O pátio tá cercado, ó. Aham. O que tu acha que é aquele montinho aí? Sim. Aquilo ali não é natural, gente. Sim. Alguma coisa enterrada. Tem um monte ali, tem alguma coisa enterrada ali. Ah. Gente, eu tenho que ir lá no pátio. Tem que ir lá no pátio. Adeus. Esqueça o documentário que eu vou ficar pesquisando aqui. Olha, eu nunca tinha visto uma casa aqui no estado que tivesse ainda o pau a pique feito e com... com cipó amarrado e com cipó também. Ouro. É. Muito legal. Muito legal. Onde é que tá ela? Se a casa tá ali, tem que tá por aqui, assim. É. Achei duas coisas, ó. Uma datada de 1980 e alguma coisa. Santa Maria. E essa aqui é a faiança fina inglesa. É. Porque ela tá trincadinha. É. E essa aqui que tava ali embaixo daquelas árvores. Mas é, quando ela tá trincadinha assim, são antigas. Tipo assim, é a mesma cobertura, entendeu? Aham. Só que essa aqui é a nova. É a nova. Viu? Achei meu primeiro... Artefato arqueológico. Antes mesmo da casa, alguém esteve aqui. E esse alguém, provavelmente há 10 mil anos, fez uma pedra lascada. Isso aqui é uma pedra lascada com indício de impacto humano. Então, nós podemos chutar ela por cima, 10 mil anos. Antes da casa, ainda. E depois veio a casa. Mas dá pra ver, tem muita coisa no lugar aqui. Muita coisa. Certeza. Inclusive, Berga. Quer uma? Ai, eu vou ter que pegar uma. Ai, eu vou ter que pegar uma, pelo menos que eu brinquei ela. Gente, com certeza aqui é o Tratado de Santo Delfonso. A vista daqui, ó, é sensacional. Tu tá vendo que é verdes de um lado, São Martinho, e tu tá seguindo pro norte. Provavelmente a construção é nova. Mas a referência geográfica aqui, ó, é perfeita nas descrições que tem nas cartas. Tá aqui o vale do lado aqui, ó. A gente consegue ver, né? Tranquilamente, 15 quilômetros pra frente. Ali tá o outro vale, ó. Toda a região aqui, ó. Agora é que só começou a aventura. Agora é que só começou a aventura. Esse é o salto do Guaçupi, gente. Guaçupi quer dizer, viado de pelo curto. E ela é, na verdade, uma das quedas longitudinais maiores da região. Tem uma vazão de água muito forte, né? O município é muito rico em paisagens naturais. Aqui tem mais de 30 cascatas registradas. E uma paisagem que é exuberante, né? Que dialoga com cultura, história, meio ambiente. E existe um projeto de registrar todas essas cascatas aqui, através de uma rede de trilhas. E fazer com que todo mundo conheça essa beleza natural que é aqui do município. E uma coisa que mexe comigo, assim, da viagem, é pensar nas histórias que a gente ouviu. E como essas histórias foram contadas. E, principalmente, por quem elas foram contadas, né? Porque a gente sabe que as relações de poder influenciam totalmente em qual versão da história a gente vai receber. Vai chegar até nós. Se cria uma hegemonia cultural em torno disso. E aí tu recebe uma história única e a gente vai ouvindo as pessoas ir rompendo com isso, né? Então, um lugar que eu, por exemplo, andaria aqui na cidade. E se não soubesse a história, não conseguiria me conectar da forma que eu me conectei, assim. Então, é muito bom quando a gente consegue romper isso, se aproximar. Isso é muito peculiar e determinante na formação da identidade, né? Da cidade, das pessoas. E a gente vai poder mergulhar a fundo nisso no nosso próximo episódio e em Silveira Martins. Bora! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!